E encontramos manga na estrada, olha só! Pouco até a Argentina de 50 Sozinho ali, vamos ver aí com essas mangas Vamos comer algo Ai, obrigada Opa, já conseguimos uma manga aqui Vamos comer essas mangas mais tarde No estado da Bahia tem muito cacau Na rota que começa a BR-101 Já no Espírito Santo, muita manga O que é bom Porque elas estão começando a amadurecer agora Tem muita manga, mas Mas a maioria das mangas ainda está vindo Raras você encontra Essa quando você encontra madura Já tem pessoas pegando Então quando você, os caminhoneiros mesmo Já vi muitos parando e pegando manga Essa aqui é a primeira manga que eu ganhei Daquele Espírito Santo E depois de conseguir a manga Vamos embora que só está começando a baixar Horário 4 horas Dia Ainda o mesmo dia É... Terça-feira dia 3 Mas lembrando que a data que eu posto é diferente É... Tchau 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 Tchau